A origem do mal nasceu dele, é o veneno mais mortífero e silencioso, sua ação contaminou até os anjos. Episódio de hoje, Orgulho Todos os pecados existentes têm a sua origem nesse terrível sentimento, nascido num dos principais seres do céu. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer tinha um posto privilegiado, estar junto do Altíssimo. Habitava no lugar santo, mas isso não lhe foi suficiente. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis de Pus, para que te contemplem. A queda de Lúcifer é certamente a maior lição que temos sobre o perigo do orgulho. A mais antiga arma do diabo é a preferida para derrubar cristãos. Sabendo do seu caráter, em fugir dos pecados da carne, ele semeia essa semente e não tem pressa de colhê-la, pois sabe que sua ação às vezes demora até anos. Dificilmente alguém será tragado por esse pecado em um momento de lutas e provações, pois é aí que a pessoa mais se humilha e busca a dependência em Deus. Ela surge quando tudo está indo de venta em poupa. O sucesso é reconhecido por todos e os elogios surgem de toda parte. Quantos que começaram a vencer através da fé na palavra de Deus, obtiveram êxitos nos seus projetos, subiam frequentemente ao altar para testemunharem as bênçãos dadas por Deus? É nesse momento que o diabo lança a primeira etapa da queda. A pessoa começa a se encher de si mesma, começa a pensar, ah, eu arrebento, eu sou muito inteligente, olha as minhas conquistas. Vendo o diabo a reação daquela pessoa, parte para a segunda etapa, desvincular as bênçãos alcançadas de Deus. De qualquer jeito eu conseguiria isso. Não foi preciso ir para a igreja. Sou capaz de administrar sozinho o que conquistei. Uma vez o coração cheio desse veneno, é quase impossível convencê-la do seu pecado. Já não houve mais ninguém e todos ao seu redor estão errados. O orgulho é tão mortal que já derrubou milhares de servos de Deus. Muitos ao verem o sucesso do seu ministério, igreja lotada, elogios frequentes ao seu sermão, começaram a pensar que tudo vinha da sua capacidade própria e futuramente vieram a se destruir. O interessante é que o orgulho, uma vez concebido, traz outro pecado consigo, a rebelião. Convencido de que está certo em sua concepção, rebela-se contra tudo e todos que contrariam seus pensamentos e trabalha para disseminar seu ódio nos desatentos e que caminham no mesmo rumo de soberba. É intrigante como um orgulhoso consegue detectar outro orgulhoso. Parece que funcionam na mesma frequência. Quem o tem, dificilmente assume tê-lo. Por isso Deus permite que passemos por lutas e momentos difíceis, para que nunca esqueçamos que não somos nada e permaneçamos humildes, buscando sempre o socorro divino. Pelo que sinto, prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Há quem vigie contra a prostituição, o roubo e outros considerados grandes pecados. Porém, são contaminados pelo orgulho. Ele é o câncer da alma. Surge silenciosamente e mata o indivíduo aos poucos. No próximo episódio. O orgulho é a mãe de todos os pecados. Porém, o primeiro filho que ela gerou é tão perigoso quanto ela.